A dúvida do que deve ou não deve ser declarado sempre preocupa o contribuinte e costuma ser uma das principais na hora de prestar contas com o leão. Aplicações, investimentos e bens devem constar na declaração a Receita Federal. Walter Kopp, especialista em imposto de renda, detalha o que é obrigatório. A partir de R$ 140,00 de saldo, você já deve declarar saldos bancários e de aplicações financeiras. Com relação à Bolsa de Valores, lotes de ações a partir de R$ 1.000,00 por tipo, por empresa, você já deve informar da sua declaração de bens. Bens móveis, bens imóveis de qualquer valor. O seu patrimônio inteiro deve estar ali representado na sua declaração de bens e direitos. No caso de saques e resgates, as regras não são as mesmas e os casos devem ser analisados individualmente.